Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Olha só gente, nós temos o nosso Carol Beauty Center hoje Carol, aquela mulher linda e loira que vai dar um jeito naquele laranja do seu cabelo Sabe aquele laranja que não tem nada a ver com você? Porque você é diva, você é linda, você quer ser loura, você tem que usar um louro diva Aquele louro assim que dá aquele ar jovial no seu rosto, na sua beleza O que você vai fazer? Você vai lá na Carol Beauty Center com esse vale-presente No valor de R$100, mas pra você ir lá com esse vale-presente você tem que acertar a frase Carol Beauty Center porque lugar de mulher bonita tem nome e endereço certo Tá ok? Repita Carol Beauty Center porque lugar de mulher bonita tem nome e endereço certo Carol Beauty Center, então você vai ligar 3307-3950 E quando eu disser alô você não vai dizer alô, você vai dizer Carol Beauty Center porque lugar de mulher bonita tem nome e endereço certo Copiou, copiou legal aí, copiou direitinho, copiou Gesiel 11 horas e 47, deixa eu mandar um beijo muito especial Pro Ricardinho Ricardinho é aquela pessoa peludinha que tá em casa de folga, de férias E eu vou avisar logo pra você uma coisa Ricardinho, Gesiel tá tocando o terror na tua mesa de áudio Gesiel tá bagunçando tudo, já desgravou algumas coisas, pedi pra gente regravar, tá uma loucura lá, tá? Quando tu chegar tu vai ter... Ei menino, vem cá dizer que eu minto, pessoal Vem cá, vem, vem cá que eu vou logo te olhar assim, o que é? O que é? Se comporta, hein? 11 horas e 47, não se esqueça do nosso WhatsApp 991537959 é o nosso número Pra você mandar seu vídeo, mandar seu áudio, mandar sua foto, mandar tudo aquilo que você quer pro programa da comunidade Olha só, gente É... A gente brinca aqui, né? Se diverte, porque o programa é assim mesmo Mas a gente tem aquele momento que fala dos espinhos, das coisas tristes Infelizmente, domingo foi um dia complicado Porque foi chuva, chuva pra mais de 6 horas Mais de 6 horas de chuva e toda essa chuva causou alagamentos de casas Queda de árvores e desabamentos de novo Tudo isso aconteceu na cidade E você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade Mais uma vez, a gente apela pra que as autoridades E aí sim a gente chama as autoridades Resolvam a situação nas áreas de risco Porque não dá pra famílias perderem vidas e patrimônio Porque estão morando num lugar que pode a qualquer momento desabar por causa das chuvas Vamos acompanhar a reportagem aqui na tela Num conjunto Boas Novas, na Zona Norte, as ruas viraram um igarapé Mais de 20 casas alagadas Dona Angelina sofreu para conseguir salvar alguns objetos A minha sobrinha estava aqui e eles me ajudaram Senão eu tinha perdido tudo Geladeira, fogão, máquina de lavar, tudo Mesmo assim tem alguns objetos que ainda correm risco de perder Guarda-roupa eu vou perder Guarda-roupa, a cômoda, as cômodas, duas cômodas Mais um guarda-roupa aqui atrás Nesta outra casa o problema foi pior Geladeira, fogão e guarda-roupas, tudo embaixo d'água Não dá pra aproveitar nada ainda Acabou o sofá, moto, eu tirei a moto daqui perto do bueiro aqui Acabou a moto, carro, tirei rápido aqui Não dá pra aproveitar nada ainda O cachorro da família do seu Everton achou abrigo em cima de uma cadeira Em um dos quartos, o casal de filhos dele e a sobrinha que estava com uma menina de dois meses Passaram a tarde inteira em cima de uma cama A gente teve que colocar em cima da cama, em cima do sofá Onde deu pra ir colocar as crianças a gente teve que colocar Para essa moradora foi bem mais difícil A casa dela alagou toda A geladeira estava submersa E ela ainda tentava salvar a televisão Quando o eletroeletrônico bateu no fio e a TV caiu na água Que situação! Cada vez que chove é isso A última vez que choveu eu tive que sair pelo telhado com os meus filhos Então cada vez vai ficando pior Os moradores do conjunto disseram que essa foi a primeira vez que o Igarapé transbordou desse jeito Eles culpam uma tubulação de esgoto mal colocada em uma das ruas Fizeram uma tubulação parecida com essa aqui Da rua 9 para a rua 11 E aí aterraram Aterraram e diminuíram a passagem de água Entendeu? E aí ocasionou esse tipo de problema que está acontecendo agora Porque antigamente não era assim Depois que aterraram, ocuparam um espaço lá de terreno Aí a vazão diminuiu e começou a alagar a casa A casa de todo mundo aqui alagou, todo mundo prejuizou Foram mais de 6 horas de chuva 200 milímetros de água segundo a defesa civil do município As zonas norte e leste foram as mais prejudicadas No Monte Sinai, no Riacho Doce e na zona norte Os moradores fizeram vídeos das ruas completamente alagadas No São José, na zona leste Os moradores também tiveram que enfrentar a água para conseguir sair de casa No Iléia, na zona centro-oeste, não foi diferente Os comunitários também sofreram com alagamentos nas ruas E no João Paulo, na zona leste, o muro desta escola desabou em cima dos carros E atingiu até a unidade de saúde A segurança do local teve que ser reforçada Gente, que situação, uma tragédia Agora, tem gente em casa que está dizendo Quem manda morar em área de risco? Olha, eu vou falar uma coisa para vocês Tudo bem que o anseio, a agonia de tentar ter a casa própria Eu acho que não tem coisa pior do que você Sempre correr o risco de ser despejado da casa em que você paga o aluguel E às vezes com essa crise toda, você acaba perdendo o emprego O marido perde o emprego Aí mora com a família e não consegue pagar o aluguel E aí nesse desespero você acaba entrando em áreas que estão ali O mato, mas que você vê ali uma oportunidade de construir a sua casa De construir um abrigo para a sua família E aí é uma área de risco ou uma área que está problemática Mas não é essa a alternativa A alternativa é não morar em lugar assim E se morar, o poder público tem que resolver depois Porque se o poder público dormita e não tira a pessoa na hora Vai ter que resolver o problema depois São 11 horas e 52 minutos Você que está acompanhando o programa da comunidade nesse momento Vamos voltar ao Nova Vitória Com o Fred Rocha, onde mais uma vez uma casa acabou desabando com essa chuva toda E ele está lá acompanhando o drama dessas pessoas que estão no Nova Vitória Vivendo desse jeito Fred, é contigo Zé Márcia, voltamos para falar da Zona Leste aqui da capital Mostrando aqui o drama dos moradores que estão morando em uma área de risco E também o drama de uma família que perdeu uma casa nesta madrugada A gente mostrou agora há pouco ali aquela casa totalmente destruída Ali moravam 5 pessoas da mesma família Por sorte, ninguém estava no local por volta das 8 horas da noite de ontem Quando aquele barranco ali deslizou E praticamente engoliu essa casa aí A gente observa algumas pessoas ali em cima do que restou Agora as pessoas aqui estão também tentando colocar os postes improvisados Na verdade, que são ali aqueles troncos de madeira Para reestabelecer a energia elétrica aqui no local Que é uma energia clandestina porque eles não têm condições Seu Alain, o seu Alain que é um morador ali daquela casa Ele vai falar conosco bem rapidamente Que ele também está sendo atendido aqui pela Secretaria de Assistência Social Que está aqui no local Como é que foi ontem, seu Alain? O senhor estava onde quando aconteceu isso aí? Eu estava trabalhando em outro lugar E só estavam minha esposa e meus filhos em casa E na hora da chuva eles saíram Ainda bem que eles saíram Teve a sorte de sair de dentro de casa Quando desabou não deu para salvar nada da casa O senhor perdeu tudo? Tudo, tudo Roupa, tudo Não tem nada Acabou com tudo mesmo Vocês passaram esta noite aonde? Na casa de vizinho Você está na casa de vizinho aí E agora você está recebendo no caso a ajuda da Secretaria? Secretaria de Assistência Social Que agora você vai receber o aluguel social Isso, não sei até quando, né mano? Porque é só um prazo, né? E aí minha casa é outra coisa, né? Agora com esse negócio de auxílio Eu até perguntei dela assim, até quando? Porque o certo mesmo é dar uma casa ou outro lugar para a pessoa morar Não auxílio aluguel, né? Porque daqui a um tempo acaba E aí, para onde é que eu vou? Quer dizer que eu vou perder? Aliás, já perdi tudo aí Como vocês estão vendo aí, como foi filmado Tá bom, senhor Alain Obrigado pelas suas informações O aluguel social, nunca é demais a gente lembrar É um valor de 300 reais que a Prefeitura paga Num prazo máximo até de um ano e seis meses Mas que, pelo que muita gente fala Esse prazo aí vai até três, quatro, cinco meses E aí nesse período o aluguel social já é cortado, né? A gente está vendo ali a imagem do pessoal colocando esse tronco de madeira Que eu já falei, é o poste improvisado Agora eu vou mostrar aqui a situação, como ficou aqui nesta área, né? Antes a gente pode mostrar que aqui é um local onde tem recurso hídrico, né? Olha aqui, Cigarapé que passa e aí o esgoto cai aqui É uma situação que não tem qualquer tipo de saneamento básico E nem qualquer tipo de infraestrutura Ontem, quando as casas foram alagadas por conta da inundação Olha só, muita gente perdeu o sofá, né? O sofá aqui já foi retirado de uma casa, colocado aqui Porque a água acabou com ele A gente agora vai andar aqui por um outro trecho Onde existem outras casas Pra gente ver aqui como foi que elas ficaram As pessoas hoje pela manhã ainda estão aqui também Limpando alguma coisa do que restou Essa casa aqui foi uma que também foi inundada por conta da água, né? A gente pode até, de repente, observar aqui da janela Que ainda tem água Olha só, isso aqui é um quarto, né? Mas a gente ainda consegue observar que tem água aqui E todos os móveis foram suspensos na tentativa de salvar alguma coisa Pra não acabar com tudo Mas, olha só, a gente consegue observar essa poça d'água aqui Aqui no pé da cama, né? E aqui esse balde que as pessoas estavam utilizando pra tirar água daqui A senhora mora aqui tem quanto tempo já? Eu moro mais de 15 anos aqui, meu amigo Toda vez que chove nós passamos por isso, entendeu? Toda vez que chove nós não temos ajuda A defesa se vê o bem, ela só pega o nome, mas não tem solução nenhuma Nós queremos solução Não adianta vir pra cá, apagar o nome e não dar solução pra nós Porque nós queremos que o prefeito, o governo tire nós daqui Que dê um lugar digno pra nós Porque se nós estamos morando aqui é porque nós precisamos Nós não temos condições de ir pra outro lugar melhor, entendeu? Então é isso que nós queremos Quantas pessoas moram aqui nesta casa? Moram seis pessoas aqui Seis pessoas, quatro crianças e dois adultos Quando chove vocês já ficam assustadas? Nós já ficamos assustadas As crianças dormem na casa dos outros, entendeu? Pela casa, nós passamos a noite sem dormir aqui Preocupado com a chuva, no alagado Entendeu? E você vê que a casa até agora ainda não foi desgotada Ainda não saiu água Entendeu? Nós passamos Meu, eu perdi minhas coisas Ninguém me dá O pouco que nós conseguimos A gente perde assim, de uma hora pra outra E não temos ajuda Obrigado pelas suas informações A situação complicada aqui dos moradores Nova Vitória Agora você observa aí as imagens do pessoal Que está aqui esticando Esse material que é A ligação elétrica deles Que eu já citei agora E que eles estão providenciando isso Enquanto alguns tiram a água de casa Os outros estão ajudando aqui Para restabelecer a energia elétrica Daqui a pouco Eu vou voltar mais uma vez direto Aqui no Nova Vitória A gente vai conversar aqui com o morador Que comprou o terreno A Defensoria Pública já entrou em defesa das pessoas que moram aqui Para tentar encontrar uma solução Inclusive eu tenho esse documento aqui em minhas mãos Que daqui a pouco eu vou ler para você Um trecho que fala justamente da saída Que a Defensoria Pública entende para as pessoas que moram aqui nesta área Daqui a pouco a gente volta para contar mais aí Um pouco desse drama das pessoas que moram aqui no Nova Vitória Na Zona Leste de Manaus Márcio, eu volto com você A gente está acompanhando aqui casa Que está no pé de um barranco E com um aviso de vende-se São casas aqui A gente está vendo ali Uma situação bem complicada E principalmente mais uma vez Uma situação que o poder público precisa resolver É aquela velha história Colocou a casa no lugar Que não é permitido Que não é seu terreno Se o poder público não te tirou em tempo Se o poder público não foi eficaz Para retirar a pessoa Antes da pessoa estabelecer Ter uma moradia por um tempo determinado Babou É aquela velha história que a gente aprende logo no início da faculdade lá O direito não acolhe os que dormem E o direito também não vai acolher o poder público Porque se o particular está lá Passando esse aperreio todo E correndo risco de morrer É o poder público que tem que resolver o problema E gente A gente sabe que é uma ajuda Os 300 reais Muito bem-vinda Mas 300 reais não dá para pagar um kitnet Não dá para pagar um lugar com um quarto A pessoa que está desabrigada E sem a sua casa Vai ter que alugar quarto na casa dos outros E ainda pior se tiver que cobrar pagar água e luz Vamos ratear aqui a nossa água e a nossa luz Você está usando aqui água e luz Eu não vou pagar água e luz para você A pessoa ainda vai dizer assim Então é o perigo E é preciso que se resolva Não vamos mais uma vez ver outra tragédia Como nós vimos em dezembro No dia 26, 27 de dezembro A situação das quatro pessoas da mesma família Que morreram soterradas Quatro pessoas da mesma família A mãe e as três filhas A esposa do seu Samir e as três filhas dele Morreram por causa do barranco que desmoronou Derrubou a casa E tinham quatro pessoas dentro morando E não podemos esquecer do menino Gabriel Lá do zumbi Essa situação que eu estou dizendo para você Das quatro que morreram É aí do Nova Vitória É aí onde o frete está E nós não podemos esquecer A situação do menino Gabriel Do zumbi Que foi soterrado Foi retirado com vida Ficou alguns dias internado no Joãozinho E infelizmente depois morreu Então é uma situação Que merece uma atenção Redobrada do poder público O poder público Não pode deixar que uma tragédia aconteça Retira essas pessoas logo Antes que o pior aconteça Já sabe que está aí Já sabe que a confusão está aí Já sabe que pode cair Pode desmoronar a qualquer momento E famílias Procurem guarida Peçam ajuda dos amigos Mas não fiquem nesse lugar Esse lugar é uma bomba relógio Esse lugar é um lugar Que a qualquer momento Pode tirar a vida de outras pessoas E se você é adulto E consegue sair correndo E pensar rápido Uma criança não vai ter a mesma agilidade Uma criança vai se assustar A criança vai se apavorar E não vai conseguir correr Então é extremamente importante É imprescindível Que essas pessoas sejam atendidas Daqui a pouquinho São 12 horas e 1 minutinho Daqui a pouquinho o Fred Rocha volta de lá Trazendo outras informações Conversando com pessoas Que compraram terrenos nesse local Esse local é um perigo Não compre Não gaste seu dinheiro Se você tem um pouquinho de dinheiro Que você guardou a vida inteira Para poder realizar o sonho da casa própria Esse aqui é um lugar Que você não tem que comprar terreno Não compre Você vai ter prejuízo É a mesma coisa que você comprar terreno Em invasões Nós temos o exemplo da Cidade das Luzes Que foi uma invasão Que foi reapropriada O dono se reapropriou Do terreno Ela foi desapropriada Para quem estava morando lá Pessoas que tinham pago 5 mil reais por terreno 6 mil reais por terreno Então é um prejuízo Não caia nessa É uma enganação Não caia nessa São 12 horas e 2 minutinhos Você que está aí do outro lado Pode ligar para a gente Pode manter contato Pode falar com a gente O que você quiser Que a gente está aqui para isso Para conversar com você Para manter esse contato E para receber também A sua denúncia Olha só gente Você que está aí do outro lado Acompanhando a gente Sabe aquele quadro divertido Que a gente fala de saúde Está no ar O Saúde Nota 10 Saúde Nota 10 Oferecimento Vick Vaporubi Alívio da tosse Congestão nasal e mal estar Em 5 minutos Divertido porque você fica Muito bem informado Divertido porque você fica A par do que está acontecendo Na saúde E hoje a gente vai trazer Uma matéria Uma reportagem bem legal Para você que está acompanhando O programa da comunidade Sabe aqueles cuidados Que você tem que ter Com a criançada Antes da criançada Começar as aulas Sabe que a aula Já gera Ajuda todo mundo E às vezes tem um coleguinha Que está gripado Passa a gripe para o outro E aquela confusão toda Então é nesse momento Que você tem que ficar Antenado com a saúde Do seu filho Vamos acompanhar A reportagem aqui na tela Distraída No tablet Tranquila Nem parece que a Júlia Passou por uma bateria De exames Fez fezes, urina e sangue E também alguns testes Para alergia Que ela tem Ela tem um processo alérgico Então a escola nos cobrou Que é justamente Para uma questão preventiva Tanto o exame assim Tem motivo A preocupação da mãe É com o retorno Das atividades escolares Ela vai entrar na escola saudável Vai passar o ano E durante o ano A gente vai estar repetindo De novo o exame no final Doenças contagiosas Viroses e gripes São as que mais preocupam Muitos pais nessa época do ano E o check-up É também uma recomendação Dos médicos Para prevenir os pequenos De muitas doenças É de suma importância A realização desses exames Para garantir Um bom aprendizado E um nível de absorção De conhecimento melhor Em novembro do ano passado Uma criança de dois anos Morreu depois de contrair Um tipo raro de meningite A doença não foi diagnosticada A tempo Só no ano passado 115 casos de meningite Foram registrados no Amazonas Com um total de 28 mortes Segundo a Fundação de Vigilância em Saúde O pequeno Heleno Sofre de colesterol alto Ele já fez todos os exames Antes do retorno das aulas E isso deixou o pai mais tranquilo A gente visita o cardiologista dele E ele faz uma série de exames Então, baseado nessas orientações Nós já fazemos uma alimentação diferenciada Então, o que ele leva para a escola Também é uma coisa diferente Ele não... Assim, é nada de industrializado Nada desses alimentos Leva muita fruta E o Heleno já sabe Da importância dos exames A única coisa que eu não gosto É o gosto ruim dos remédios E quando tem que vacinar Porque dói O importante é que durante o ano A gente também cheque Se está tudo bem de glicose Muitas crianças hoje em dia Têm colesterol alterado também Tudo devido à alimentação Né? Desse fast food Então, durante o ano É bom a gente regrar mais Né? A alimentação da criança Para poder, de vez em quando Abrir uma exceção Para quem não fez Ainda dá tempo de ir ao pediatra Depois que tiver tudo certo É só esperar os pequenos Voltarem aos estudos Com todo o gás E com cuidado A Heleninho está certo Dói mesmo Ninguém gosta de tomar injeção E tem homem então Que desmaia A Heleninho é muito É do seu corajoso Um grande beijo Para a família nobre Para o Heleninho Para o Heleno nobre Para a bebeinha Que apareceu no final A Barbarazinha Para a Márcia nobre Que está ali cuidando Da família toda Porque o Heleno fala Ali na reportagem Que ele toma cuidado Com a alimentação Mas quem faz a lancheria Do Heleno e da Bárbara É a Márcia nobre Um grande beijo Para todos vocês E essa atenção Precisa ser redobrada sim Começa o ano logo Com todo mundo Com check-up Faz o check-up A mãe, o pai, o filho Que é para evitar Qualquer tipo de virose De gripe Até shampoo Para o piolho Tem que comprar Não tem jeito Então é um cuidado Que se tem que tomar Sim com a criançada Principalmente para evitar Que o grupo A sala de aula Que é um local Para aprendizagem Um local para você Poder evoluir Na sua educação Não vire um lugar Que está atrapalhando Por causa da questão da saúde Porque quando um pega Pega todo mundo São 12 horas e 6 minutinhos Esse foi mais um quadro Saúde Nota 10 Saúde Nota 10 Oferecimento Vick Vaporubi Alívio da tosse Congestão nasal E mal-estar Em 5 minutos 12 horas e 6 minutinhos Você que tem doutorado Acompanhando o programa Da comunidade A gente vai para o intervalo Daqui a pouquinho A gente volta Ainda nesta edição Do programa Da comunidade Vamos saber Como é que está O sistema prisional As visitas Dos familiares Foram liberadas Devagarzinho Teve revista No compagio No domingo Ontem Justamente para saber Como é que foi Esse dia de visitas E tudo isso A gente vai acompanhar Daqui a pouquinho Ainda nesta edição Não sai daí não Ainda nesta edição